Nunca imaginei que uma colher dessa semente fizesse tudo isso para a saúde. Ela faz bem para o intestino, o coração, a pele e ajuda a controlar a glicemia. É rica em vitamina E, selênio, zinco e muito mais. E um punhado dessa semente por dia é uma ótima forma de cuidar da nossa saúde. Quer saber mais sobre ela? Então fica comigo no vídeo de hoje. Olá, você chegou fazendo em casa. Eu sou a Ellen e eu quero muito saber de que lugar do mundo você está me assistindo. Assim eu posso saber até onde os nossos vídeos estão chegando. Quero aproveitar também e te convidar a se inscrever aqui no canal. Incluir sementes e oleaginosas em saladas, massas, omeletes e outras receitas no nosso dia a dia É uma ótima dica para incrementar o cardápio e de quebra adicionar nutrientes de qualidade na nossa alimentação. E a semente de girassol é uma dessas sementes que não podem ficar de fora na nossa lista de compras da nossa cozinha e da nossa alimentação. As sementes de girassol têm muitas fibras, vitaminas e minerais que deixam a dieta ainda mais nutritiva. Você já conhecia essa semente? Já comeu ela alguma vez? Tem o hábito de comprar a semente de girassol para ter ela na sua casa? Se você tem dúvidas de como utilizá-la, então fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar para que ela serve e também como você pode utilizá-la da melhor forma. A semente de girassol faz bem para o coração. Por ter um alto teor de gorduras benéficas como o ômega 6 e o ômega 9, ela também contém vitamina E, fibras e minerais importantes. A semente de girassol é considerada uma grande aliada para a saúde do coração. Ela ainda é rica em antioxidantes que protegem as células do coração contra o envelhecimento precoce. Faz bem para a pele, para os cabelos e para as unhas. Você sabia que a semente de girassol faz bem para a saúde da pele, dos cabelos e das unhas? Isso mesmo. Isso porque ela tem um alto teor de vitamina E, uma substância antioxidante que combate a ação dos radicais livres, prevenindo o envelhecimento precoce, retardando o surgimento das rugas e doenças cardiovasculares, pulmonares e outras relacionadas à degeneração das células. Ela também ajuda no fortalecimento dos ossos e dos músculos. Por possuir uma boa concentração de magnésio, selênio, fósforo, cálcio e proteínas, a semente de girassol ajuda muito no fortalecimento dos ossos, dos músculos, sendo muito indicada para quem pratica exercícios físicos, pois também ajuda a fornecer energia para o corpo. Pode ajudar nos casos de enxaqueca, estresse e ansiedade. Por ser fonte de magnésio e triptofano, que é um aminoácido precursor da serotonina, conhecido como o hormônio da felicidade, a semente de girassol ajuda a garantir um bom humor, auxiliando no tratamento de problemas como estresse, ansiedade e insônia. Além disso, ela ainda é ótima para enxaquecas e deixar a mente mais tranquila. E aí, que tal incorporar essa semente no seu dia a dia, hein? Tem ação anti-inflamatória e ajuda a amenizar as dores. Para tratar focos de inflamação e amenizar possíveis dores, a semente de girassol também pode ser muito útil. Isso porque ela é uma fonte de vitamina E e outras substâncias antioxidantes, que ajudam a diminuir o inchaço, a tratar focos de inflamação e melhorar possíveis dores musculares. Ajuda a diminuir o açúcar no sangue. E se você conhece alguém que precisa diminuir os índices de açúcar no sangue, pegue o seu dedinho, clique em compartilhar esse vídeo e envie essa informação para ela, que é muito importante. O consumo da semente de girassol ajuda a diminuir o açúcar no sangue e diminui a digestão e a absorção de carboidratos após as refeições, evitando assim a hiperglicemia. Assim, a semente de girassol também pode ser um bom aliado na dieta de pessoas com diabetes, por exemplo. Apenas 30 gramas, o equivalente a uma colher de sopa da semente por dia, é uma ótima forma de suplementar a dieta em geral. Ela pode ser consumida de diferentes formas. Na preparação de tortas, junto com saladas, junto com iogurtes, frutas, como cobertura de mingau de aveia ou açaí. Ainda ela pode ser triturada para ser adicionada na massa em preparações salgadas ou doces. Cuidados no consumo. É importante que você consuma a semente de girassol sem a casca. Estudos já mostraram que as cascas podem ficar aderidas ao bolo fecal, causando lesões no intestino. Quando você for consumi-la, procure as sementes que tenham esta aparência, combinado? Que já são sem a casca. E aí, gostou da dica de hoje? Então, deixa para mim um emoji de coração nos comentários e me conta quando você vai começar a consumir as sementes de girassol. Eu vou deixar para você mais duas dicas aqui na tela que eu tenho certeza que você vai amar. Basta clicar e escolher aquela que você quer ver primeiro e continuar comigo. Espero você no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.